. 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 Você vai ter que ser postura e ser aquele de dentro. Ok, você pode atacar a linguagem acerrada. Ou, já raspa por fora. Antegraça aqui, ó. Movimento um pouquinho, entra aqui, eu crie espaço. Movimento um pouquinho. Olha aqui um pouquinho. Agora, eu criei espaço. Palma da mão, acalma. Abre de ângulo, mandei a perna direita enganchada, não esconde a perna. Calma, perna direita enganchada. Inverte com a perna esquerda para dentro. Abre, ó. Vou abrir e vou empurrando. Olha o tamanho do ícone que eu criei aqui, o espaço direitório. Agora, é que você arra a perna direitório. Pronto. Arra aqui, ó. Arrou, ó. Raspada. Tá? Tenha outro lado… Tem umacićra tava aqui, por exemplo. Aqui, pode mudar nenhuma coisa… Uma coisa. Essa, a perna esquerda da parte do outro lado, eu lembro, desse braço em cima. Tá? No onde traço, ó, pra cabimento… Pode ser a hora que eu estou tocando. Abre, criando a perna importante. A minha perna esquerda no meio do teatro. Não vou dar a solução, não vou passar agora. Aqui do teatro. Eu já vou empurrando, criando espaço aqui. Agora a minha mão vai entrar na rodilha. A perna direita, a via fora e pra dentro, pra pôr tudo no físico. Abre, ó. Entra pra dentro. Abre. Ó, ó. Já vale a mão na palma. Aí é importante esse braço que está deslimado. Você mata o braço e põe ele no cinturão que você encontrar. Guarda a cadeira um pouquinho pra dentro. Você pode ou agarrar esse cinturão ou você, às vezes, se você alcança, você pode dar um pedaço na rodilha aqui, ó. Aquela, como você quer. Ou pode empurrar aqui em cima. Tá? Cada dia você vê o tipo diferente, ó. Ou põe aqui, ó. Tá? Tá? Vai ali, vai ali. Olha aqui. Olha o que vai sair muito forte. Olha. Olha o que vai sair muito forte. Agusta mais aqui. Aí. Tem que dar um minuto de espaço aqui, ó. Não entra aqui, ó. Só tem mais a rodilha aqui. Mais, 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 mais. Aí. Aí. Não dá pra se movimentar aqui, ó. Tá? Mais, mais. Não tem que entrar aqui no outro braço. De maneira que ele concorde com ele. Não concreto, tá? Aí, esse braço aqui, você tá aqui, ó. Só tem. Abre. Não esquilete, não me caia. Tá? O que você acha? A mesma coisa. Vou empurrar, ó. Com a luta desta perna esquerda. Com a luta da cadeira. Minha perna. Minha cadeira vai ser uma... Como uma gata. Eu vou levantar. Ao mesmo tempo, no braço esquerdo, eu vou empurrar o proibido pra lá. Mas ele não vai cair. Tá muito forte aqui. Tá com muita força. Eu só abri. Só abri. Só abri. Só abri. Vir. Já tem um espacinho. A minha cadeira, ó. Ela levantou. Ela virando esquerda pra ver se tudo não dá, ó. Aqui. Esse espaço, ó. Ó. Já tem um espacinho. E... Minha cadeira vai ser uma espacinho. Ó a posição do corpo. Aí você pode tentar arrastar pra ele pra trabalhar. Não funcionou? Olha a esquerda aqui, ó. Tá abri. Tá abri. Tá abri aqui, ó. Tá abri aqui, ó. Tá abri aqui, ó. Olha. A primeira posição. A primeira posição dele é essa aqui, ó. Muito aqui, ó. Vai tá. Viu? Pra aqui. Boa. Dano. Que ele tá tendo muito forte. Ele fica muito pesado, o cabelo é muito forte. É até muito forte. Tá? Tá abri. 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 Não funcionou? Tem mais zero. O corte. Vai entrar nas estrelas. Você vai fazer as secções. Essa aqui. Entram dentro, daqui de madeira na mão. Que não entram, ó. Não entram, ó. E o boneco ele fica aqui assim. ricórfici pointer. locations aqui, ó. A árvore até a mão. Vou entrar lá, ó. Só isso, viu, ó. Finalmente, aqui, ó. A gente vai pra sair, ó. Um pouquinho. Aí, já vou aqui, ó. Já vou trabalhar esse braço aqui, ó. Na cara, ó. Viu? 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 Aqui, ó. Já nós vamos tomar, né? Viu? 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 Viu?